Fala nação! Tudo tranquilo, rubro-negro? Vem que vem, chegando aí com mais um vídeo pra vocês aqui no canal, galera. Muita informação pra estar passando pra vocês aqui hoje. Vamos estar falando aí sobre a jovem revelação do Flamengo aí. Yuri César foi negociado, já fechou com outro clube. Vou estar explicando pra vocês isso todinho aqui. Falar sobre a situação do míster, renovação, como está a situação dele de momento. Quero passar alguns dados interessantes pra vocês aqui hoje sobre o míster, galera. Acho que vocês vão gostar muito. Vou estar falando aí também sobre a torcida do Flamengo, né? Passar parcial de ingresso já pro próximo jogo. Jogo contra o Barcelona de Guayaquil, quarta-feira no Maracanã. Falar aí também sobre a torcida do Boca. Eu já citei no último jogo. Vou falar pra vocês aqui agora também rapidinho. Antes disso, galera, já senta o dedo nesse like. É muito importante o seu like. Muito importante também que você compartilhe o vídeo com seus amigos. Grupo de WhatsApp, Facebook, da forma que você puder, valeu? E se não for inscrito, claro, já está mais do que convidado a se inscrever aqui no canal. Valeu? Galera, antes de começar a passar as notícias, link na descrição. TV online, mais de mil canais, jogos, BBB, tudo ao vivo. Link na descrição, R$29,90 por mês. Corre lá, troca uma ideia com eles, tira a dúvida de vocês lá. E é isso, valeu? Quero começar falando aqui uma pergunta aí, né? No vídeo de ontem eu falei sobre a torcida do Boca, que foi com a máscara do Gabigol. Se você não viu o vídeo ainda, vou deixar aqui na descrição também o segundo link desse vídeo. Tem bastante assunto interessante. Mas eu citei a torcida do Boca, que foi a final contra o River Plate, foi com a máscara do Gabigol. Pra provocar ali a torcida do River Plate, né? Então vou botar aqui a imagem na tela. Eu fiz essa postagem lá no meu Instagram, isso que vocês estão vendo na foto aí, é meu Instagram lá, minha página, onde eu divulgo bastante informações também. Tudo que eu passo aqui no canal, eu passo lá também. Aqui tá essa postagem que eu fiz, né? Falei aqui no canal, eu fiz lá no Instagram também a postagem sobre a torcida do Boca Júnior, que foi com a máscara do Gabigol. Essa aí é só imagem aí de alguns torcedores, né? Que fizeram ali a máscara, fizeram um recorte ali e botaram o rosto do Gabigol pra provocar, tentando provocar aí a torcida do River Plate. Pra quem não viu, essa é a imagem. Se quiser conferir mais, me segue lá no Instagram, vou deixar aqui na tela aqui. Valeu, dá uma moralzinha lá. A gente posta muito conteúdo lá em tempo real também, valeu? Galera, seguinte. Quero falar aqui sobre Yuri César. Esse garoto aí que é uma jovem revelação e tem muita expectativa em cima do Flamengo, que o garoto joga muito. Foi destaque do Flamengo ano passado, em 2019, e ele foi emprestado ao Fortaleza. É a mais um que é emprestado ao Fortaleza. É bom pra dar rodagem pro garoto. O garoto que não vinha tendo espaço com o míster por causa do grande número de jogadores que tem no elenco hoje do Flamengo. Então, o Flamengo decidiu emprestar ele. Ele foi emprestado ao Fortaleza. Vai jogar lá até dezembro. O time vai pagar todo o salário dele. O Flamengo não terá qualquer despesa até dezembro. Em dezembro, ele retorna. Aí, possivelmente, pro Flamengo tentar dar oportunidade pra ele ou emprestar ele pra outro clube, tá? Lembrando que a multa recisória do Yuri César é de 50 milhões de euros. Ou seja, uma multa altíssima. Claro, com todo o respeito ao Fortaleza, o Fortaleza não teria como pagar o valor dessa multa pra ele. Então, ele ficará lá por empréstimo. E ele não pode jogar contra o Flamengo. Valeu, galera? Só pra ressaltar, ele não pode jogar contra o Flamengo. Então, é isso. Yuri César, boa sorte lá. Sucesso. Que vá e volte muito bem pra dar mais alegrias ao Flamengo e à torcida do Flamengo. Vamos falar logo aí da situação do míster, galera. O impasse do momento aí, a novela do momento, é a renovação do míster, né? Como eu já havia antecipado pra vocês, né? Gravei um vídeo falando sobre isso lá em janeiro. Depois, deu mais uma ratificada nisso há pouco tempo aqui no canal. O míster estava esperando passar esse mês de fevereiro, né? Tinha jogos decisivos. Pra sentar e conversar com a diretoria do Flamengo e pontuar todos os detalhes do contrato. E acabei falando também ainda antes de ontem, num vídeo antes de ontem, sobre isso. Que os representantes deles estariam vindo para o Brasil, para uma reunião. Eles tiveram no Brasil, fizeram a reunião, a primeira reunião. Lembrando, galera, que esse tipo de contrato é muito, muito complicado. Não é simplesmente contrato até tal ano, até tal mês, vamos assinar. Tem vários detalhes que têm que ser esclarecidos pontualmente, como férias, tempo de contrato, possível cláusula pra quebrar alguma coisa, caso queira sair ou não. Existem várias coisas, então é muito complexo. Não é da noite pro dia que se resolve. Mas o Bruno Spindel deu uma declaração, deu uma entrevista, na verdade, pro jornal Olance. E falou sobre isso e disse que está muito confiante, porque o principal que eles têm é a vontade do míster em permanecer e a vontade do Flamengo em ficar com o míster. Mas que estão ainda aguardando tudo o que foi conversado na reunião entre a diretoria do Flamengo, entre os representantes do míster, pra colocar em prática, no papel, por escrito e assim dar prosseguimento. Mas a confiança num desfecho, num final feliz, é muito grande. Então vamos aguardar. Assim que a gente tiver mais informações pra passar pra vocês sobre isso, eu venho falar aqui, tá, galera? Lembrando que eu tenho que estar passando pra vocês tudo isso, porque a gente tem que acompanhar todo acontecimento. É o normal da gente fazer aí. Porque eu sei que tem uma galera que fica, toda hora isso e aquilo, não fechou, ou vai assinar, não assinou, só traz a notícia. O nosso trabalho aqui é esse. É estar atualizando vocês todos os dias sobre a situação, valeu? Então, aproveitando o gancho do míster aí, eu quero falar aqui sobre esse período que o míster tem no Flamengo, né? Flamengo, o míster tem aí aproximadamente oito meses no Flamengo. Galera, o míster completou no último jogo 50 jogos pelo Flamengo. Olha só que números interessantes. Ele tem 37 vitórias, 9 empates e 4 derrotas, 7 clássicos disputados, 6 vitórias nos clássicos e apenas 1 empate. 1 empate, ou seja, ele não perdeu nenhum clássico, tem apenas 4 derrotas em 50 jogos. Para vocês terem uma ideia, ele tem mais título pelo Flamengo do que derrota. Ele tem 5 títulos já somados, já falei isso aqui, e apenas 4 derrotas. O míster, simplesmente demais, merece muito ficar no Flamengo e eu tenho certeza que ele vai ficar, porque o Flamengo vai valorizar ele da forma que ele merece. Aproveitando o gancho aí para falar de números, quero passar um dado interessante aqui sobre a torcida do Flamengo. O Flamengo já levou, galera, nesse ano, mais de 556 mil torcedores ao estádio. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Flamengo aí bem no início do ano e já levou tudo isso em apenas 12 jogos. Já levou mais de 556 mil torcedores ao estádio. O Flamengo que arrasta multidões, vale ressaltar aí que o Flamengo iniciou o campeonato estadual na Taça Guanabara com o time Sub-23 e não estava tão cheio assim. Tinha um jogo que tinha 35 mil, 40 mil, 45 mil. Como elenco principal, a gente sabe que o Flamengo, quando é mandante no Maracanã, quando não é clássico, o Flamengo coloca aí brincando 65 mil, 68, 69. A torcida do Flamengo faz realmente a diferença. Quero aproveitar aqui também para falar aqui de uma declaração, uma fala do treinador do Barcelona de Guayaquil, que é o próximo adversário do Flamengo. Ele embarcou na manhã dessa segunda-feira para o Brasil, para o Rio, onde vai enfrentar o Flamengo na quarta-feira. E ele deu uma declaração falando que o Flamengo é o melhor time das Américas na atualidade. O treinador Fabio Buston, ele deu essa declaração no embarque, elogiando muito ao Flamengo, falou que é muito difícil enfrentar o Flamengo, principalmente na casa do Flamengo, que o Flamengo é o melhor time das Américas no momento. Eu só vi verdade nessa declaração. Não vem querer dizer que tem que ser humilde e tal. Ele simplesmente foi verdadeiro. Ele deu uma declaração simplesmente verdadeira. Concordo com ele plenamente. O Flamengo é o melhor time das Américas na atualidade. Galera, seguinte. Agora, quero mandar aqui um alô, um salve para a galera, para toda a rapaziada que vem fortalecendo, que vem ajudando no crescimento do canal. Lembrando, galera, que é muito importante você verificar se você deixou o seu like no vídeo e compartilhar. Compartilhe o máximo que vocês puderem, que vocês vão estar me ajudando para caramba. Valeu? Então, vamos lá. Ah, antes de eu dar o alô aqui, passar os alôs para a galera aí, mandar os alôs, na verdade, né? A parcial de ingressos, galera. Parcial de ingressos para esse jogo contra o Júnior Barranquilla, não. O Júnior Barranquilla foi na quarta-feira passada. Vamos lá. Contra o Barcelona de Guayaquil. Quarta-feira, 9h30 da noite, no Maracanã, Flamengo e Barcelona de Guayaquil já foram vendidos mais de 45 mil ingressos. É isso mesmo. Promessa de casa cheia. Podemos ter aí aproximadamente 70 mil pessoas no Maracanã, na quarta-feira, 9h30 da noite. Com certeza, Maraca lotado. O Maraca vai tremer. E com transmissão da Globo para alguns estados, tá? Aqueles estados que não vão ter transmissão, eu vou estar trazendo o link aqui de um site, tá, galera? Aí já não é pelo Instagram, é site, onde qualquer um pode assistir. Até quem não tem Instagram, na quarta-feira, fica ligadinho de que eu vou trazer aqui um site que transmite esse jogo aí, tranquilo. Por menor que seja a sua internet, dá para ver. Você consegue ver. Você não vai perder o jogo, valeu? Então vamos lá. Mandar um salve, um abraço aí para o Raimundo Jesus, também sempre acompanhando o nosso canal aí. Para o Paulo, que é lá do canal Falando de Futebol Rubro Negro. E também tem um canal com o filho dele, Falando de Futebol Pai e Filho. Resenha muito show de bola, muito maneiro. Eu recomendo a vocês se inscreverem lá no canal Falando de Futebol Pai e Filho. Mandar um abraço também, um salve para o Felipe Paiva. Para o Fabiano Araújo, também, sempre acompanhando aí. O Mauro Azevedo, também, sempre fortalecendo nos vídeos, sempre acompanhando, deixando um like. O Wilton Minac, também, sempre fortalecendo aí. O Edivaldo Dimas, é isso mesmo. Edivaldo Dimas, do Ceará. Irmão, valeu. Obrigadão a todos que acompanharam até aqui. E um abraço também para o Edinho Motinha, a nossa figurinha carimbada aí do canal também, sempre acompanhando lá de Vitória no Espírito Santo. Irmão, abraço mesmo. Obrigadão a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Já sabe, se inscreve no canal, senta o dedo nesse like, compartilhe suas redes sociais. É isso. Fiquem ligadinhos, que ainda hoje a gente volta com mais notícias para vocês aqui do Flamengo. Valeu? Agora eu fui. Saudações, rubro-negras. Salve o Flamengo sempre. Tamo junto, nação.